As universidades instaladas no Cerrado Goiano têm hoje a chance espetacular de contribuir mais efetivamente com o progresso do Estado e do país, particularmente no que se refere ao trabalho no campo. A oportunidade surge na certeza de que o agronegócio, ou seja, produção de alimentos, veio para ficar e a demanda para os profissionais do segmento é uma realidade mensurável na certeza de colocação imediata de alta rentabilidade. O olho no olho urge implementar cursos capazes de atender o agronegócio profissional, alguns deles até de curta duração, e fazer história preenchendo uma lacuna. Basta um planejamento de cada instituição de ensino com valores técnicos e acadêmicos do próprio Cerrado. Quem sabe em parceria com gigantes do setor que choram por mão de obra especializada.